Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 15 de novembro, são 10 para as 6 da manhã. E eu, ontem, na segunda-feira, comecei a fazer uma caminhada, tentar maneirar um pouquinho na alimentação, que dia 24 agora desse mês é o meu aniversário. Dezembro tá chegando, né? Vem Natal, Ano Novo. Então, eu tô fazendo isso, é questão de me regrar um pouco mais na alimentação, porque eu tô um pouquinho acima do meu peso, né? Eu quero emagrecer um pouquinho, como as festas do final de ano, né? A gente sabe que é uma comilança, então tô fazendo isso mais pra tentar emagrecer um pouquinho e tentar ficar estável pras festas do final de ano. Então, hoje eu vou filmar um pouquinho pra vocês o meu dia, né? Um pouquinho da minha alimentação. Agora eu vou tomar um suco detox, que eu bato sempre folha de couve, maçã, limão, gengibre, às vezes coloco laranja, coloco alguma outra coisa também, um chá. Então, eu vou filmar pra vocês. Então, eu espero muito que vocês gostem. Os vlogs estão ficando um pouquinho pequenininhos, mas conforme tendo alguma coisa diferente, quando eu for fazer alguma coisa, eu faço um vlogzinho maior, tá? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já sabe, deixa no joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho, vai no meu Instagram, na minha página, no Facebook e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá bom? Então, gente, vamos lá, né? Eu só lavei esse rosto, dei um jeitinho nesse meu cabelo, que tá só Jesus, ontem eu pintei ele. E vou fazer um vídeo também mostrando pra vocês tudo que eu comprei pra dar um jeito nesse meu cabelo. E, como vocês sabem, né? Os cachorros aqui começam cedo e à noite também eles vão aqui a todo vapor. Só para de madrugada. Mas é isso, meus amores. Vambora! E, como vocês sabem, né? Os cachorros aqui estão aqui. Então, gente, ventei mais ou menos por aqui, tá vendo? Perto dessa cubung de árvores. Então, eu venho mais ou menos até aqui, aí eu paro, tomo uma aguinha, tava ali, né, tirando as fotinhas também pra poder postar lá no Instagram, né? E agora bora voltar, que o solzinho já tá vindo com tudo, né? Então bora! Agora sim, gente, cheguei, ó. Uma garrafinha já foi de água, né? Cheguei já tem um tempinho, fiz um café. Café com açúcar normal mesmo. E botei canela, que é bom, né? E dois ovinhos mexidos com um pouquinho de manteiga, sal e um pouquinho de orégano pra tirar um pouco do gosto do ovo, né? Então esse aqui é meu café, gente. Então, gente, agora eu vou almoçar. Saladinho de alface com tomate, tem um pouquinho de arroz aqui, deve ter umas três colherzinhas mais ou menos de arroz, um pouquinho de feijão. Filhozinho de peixe. Não ficou aquele filhozinho de peixe saudável, mas eu gosto. Então, como eu falei pra vocês, é uma reeducação alimentar até o final do ano aí, pra poder entrar um pouquinho no eixo, não só até o final do ano, né? Mas como todos os anos que entrarem e saírem, né? É um suquinho de manga, né? Porque tá na época. Então eu faço suco, faço sacolé, então fica muito bom. Então agora eu vou almoçar aqui, gente. E o meu lanchezinho das 10 horas, comi um biscoitinho de água e sal e tomei chá de hibisco. Então, gente, ó, não vou jantar. Vou comer três biscoitinhos e chazinho de hibisco. Esse aqui vai ser meu jantar, minha última refeição por hoje. Então, meus amores, esse foi um pouco do meu dia aí, mostrando minha alimentação, minha atividade física, né? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu continuo mostrando pra vocês. Eu não vou ficar me cobrando muito, que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que atingir um peso tal, o número de um peso. Mas eu quero seguir com essa alimentação, ir me reeducando o máximo que eu posso e tá fazendo atividade física. Vou tá mostrando aqui, lá no meu Instagram. Então, se vocês gostam, comenta, deixa meu joinha, me segue lá no meu Instagram, que eu vou tá mostrando tudo pra vocês. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus e fique ligadinho aqui, peraí, fique ligadinho aqui pra vocês não perderem nada. Que eu vou filmar também aqui pra vocês, enfeitando minha casa pro Natal, meu aniversário também, vlog de final de ano. Então, fiquem ligadinho pra vocês não perderem nada, tá? Então, é isso. Fiquem com Deus. Muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus